Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. E no Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o sociólogo do Dies, o Luiz Ribeiro. Bom dia, Luiz. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem contigo? Tudo bem. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. Vamos lá, vamos falar com o Luiz Ribeiro sobre o resultado do último estudo do Dies sobre os reajustes salariais que em novembro, mais uma vez, registraram um dado positivo. As negociações por reajustes foram realizadas pelo Dies no início de dezembro. 93,5% é isso? Das 276 negociações de novembro, registraram reajustes percentuais iguais ou superiores à inflação medida pelo INPC. A gente já tinha falado sobre a situação dos reajustes salariais das datas bases em outubro, que também registraram índice positivo. Novembro repete. Aqui se deve essa sequência, Luiz, de resultados positivos. Então, Rafael, temos dois fatores que contribuem bastante. O primeiro fator é a presença de negociações mais fortes no segundo semestre. É histórico isso, que as negociações que têm data base no segundo semestre, elas costumam ter desempenho melhor que as do primeiro semestre, porque elas são categorias mais fortes, mas com maior poder de mobilização. São categorias como os sindicatos metalúrgicos, bancários, petroleiros, químicos também. Então, são categorias que têm um maior poder de fogo, digamos, nas negociações coletivas. E um segundo fator que tem contribuído bastante é o INPC, que vem caindo mês após mês e atingiu agora em novembro a menor marca. Pelo menos assim, no acumulado em 12 meses, que é o que importa para a negociação coletiva, é atingir uma menor marca desde o primeiro semestre de 2021. A gente chegou ao mesmo patamar inflacionário do primeiro semestre de 2021. Então, esses dois fatores, eles contribuem bastante para o bom desempenho das negociações coletivas agora, no segundo semestre, e mais especificamente de novembro, que é o que nós estamos tratando nesse último estudo. Perfeito. Luiz, aí você abre mais uma vez a oportunidade para a gente falar sobre a importância do trabalhador se sindicalizar, de ter uma representação sindical, apesar de todos os ataques que foram feitos às entidades sindicais a partir de 2016, depois do golpe contra Dilma Rousseff, governo Temer, a chamada reforma trabalhista. É importante a gente sempre ressaltar que essas categorias que são organizadas, que possuem representação, elas sempre conseguem ter negociações, enfim, acordos que são mais vantajosos do que aquelas categorias que não têm uma representação sindical forte, que não conseguem mobilizar as suas categorias. Sim, é um dado evidente. Vários estudos mostram que quanto mais fortes os sindicatos, melhor a distribuição de renda, melhor os benefícios, as garantias, os direitos aos trabalhadores. A importantíssima é a organização sindical. Um país sem organização sindical, ele tende a ser um país com maior desigualdade, porque o contraponto a isso seria uma negociação individual. E a negociação individual, nós sabemos, é muito desigual. De um lado você vai ter uma empresa, às vezes um conglomerado, uma multinacional, e do outro o trabalhador sozinho, o trabalhador ou a trabalhadora, claro, e que não tem o mesmo poder de negociação. Não é simplesmente bater na porta do RH da empresa e pedir um aumento. As coisas não são assim. Então, se não há uma organização, se não há um poder de pressão, não é possível conseguir ganhos. E mesmo para as cláusulas sociais, por exemplo, é através da mobilização que a categoria amadurece e descobre, amadurece seus problemas. Começa a observar exatamente quais são as questões que afligem a categoria. E aí conseguem formular uma proposta que pode ser encaminhada para um processo de negociação e encontrar algum bom termo. Sem organização, evidentemente, o trabalhador e a trabalhadora estão rendidos no processo. É muito difícil pensar em justiça social, em democracia, em redução da desigualdade, sem a participação das organizações dos trabalhadores e trabalhadoras. E a gente falou também, ou você também apontou como um dos responsáveis por esse índice positivo, o Índice Nacional de Precisação Consumidor Amplo, o INPC. 45,7% das negociações analisadas pelo Dias mostrou resultados iguais ao índice inflacionário e apenas em 6,5% dos casos o índice foi inferior. Como é que você avalia para os próximos meses, já com o início do governo de Lula, esse processo de negociação, esse processo de reposição das perdas salariais, você acha que pode sofrer algum tipo de inflexão com o início do novo governo? Olha, existem incertezas, mas há uma expectativa de que as negociações continuem positivas, até porque no primeiro semestre, que como a gente já estava falando, no primeiro semestre costumam ter negociações um pouco, ligeiramente mais fracas, porque envolve categorias que não conseguem se mobilizar por vários fatores, fatores que a gente já vem tratando mês a mês, como por exemplo, um trabalho muito precário, muita rotatividade, então isso afeta as negociações do primeiro semestre, porque elas são de categorias que sofrem desses fatores. Mas a gente vê como positivo um aumento do salário mínimo, que vai ser um aumento acima da inflação, e isso tende a estimular, ou tende a fazer com que as negociações tenham reajustes com ganhos reais. Então, mantendo-se o patamar inflacionário no mesmo nível, com o aumento do salário mínimo acima da inflação, e com uma reorganização, redirecionamento de uma política econômica, como se é esperado, com o maior investimento do Estado na economia, a gente acredita que os resultados tendem a continuar positivos. Há uma tendência de voltar ao período anterior ao golpe da Dilma, que a Dilma sofreu, onde as negociações eram muito mais positivas, onde os sindicatos tinham muito mais poder de negociação, e a conjuntura econômica era muito mais favorável aos trabalhadores e trabalhadoras. Muito bem. Quero agradecer aqui a participação do Luiz Ribeiro, sociólogo do Diese, falando sobre o estudo realizado pelo Diese, mostrando que no início de dezembro, 93,5% das 276 negociações de novembro registraram reajustes percentuais iguais ou superiores à inflação medida pelo INPC, categorias com data base em novembro. Luiz, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você, a gente continua em contato e volta a te falar. Obrigado, Rafael. Um abraço. Conversamos com Luiz Ribeiro, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.